Claro, mas você fica dizendo, mas quem é esse, né? Eu sou o doutor Charles Costa, sou médico oftalmologista e eu gostaria de compartilhar um pouquinho a minha história com vocês, tá bom? Todo mundo tem uma história pra contar e eu tinha um sonho. Desde pequeno, sem influência nenhuma, eu queria ser médico, tá bom? E depois eu descobri que eu queria ser médico oftalmologista. Então eu fiz a graduação na Universidade Federal lá de Campina Grande, na Paraíba. E por fim eu vim pra São Paulo. Aqui em São Paulo eu fui pra Universidade de Santo Amaro, quando eu fiz minha residência. Em seguida eu fui pra Escola Paulista de Medicina, considerada a melhor escola de oftalmologia da América Latina e aqui do Brasil. E lá eu tive a oportunidade de fazer diferentes especializações lá dos sensos, em cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, córnea, lente compacto, glaucoma e úvia. Em seguida eu comecei a fazer um mestrado. Esse mestrado eu acabei conseguindo transformar em doutorado. Terminei meu doutorado em superfície ocular e é claro, a gente tinha sonhos, né? Então eu tinha mais um sonho. Eu fui pros Estados Unidos fazer meu primeiro pós-doutorado. Eu fiquei um ano e meio no Bascom Palmer Eye Institute, considerado a melhor escola de oftalmologia dos Estados Unidos. Depois que eu voltei pro Brasil, eu resolvi fazer meu segundo pós-doutorado, também em superfície ocular. E a gente trabalhou bastante com córnea artificial. Então vocês percebem que a gente fez um investimento muito grande em carreira acadêmica. E todas as vezes que a gente compartilhar algum conteúdo com vocês, isso vai ter sempre embasamento científico. Não vai ser fruto de impressões, de minha opinião pessoal. Pelo contrário, não. Todo e qualquer conteúdo que a gente vier compartilhar com vocês, a gente sempre vai convidar algum colega que seja uma referência no assunto, pra compartilhar sua experiência e seu conhecimento. E sempre vai ter embasamento científico. Então o que a gente quer, na verdade, nada mais é do que compartilhar nossa experiência e nosso conhecimento. A gente quer divulgar informação de qualidade e informação segura pra você. Vem comigo. Nos acompanhe de pertinho. Nós temos agora uma caminhada juntos pra fazermos daqui pela frente, tá bom? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti